A Game Grátis é uma comunidade onde a galera busca e compartilha jogos grátis por tempo limitado. Mais do que isso, eles têm um time que caça as melhores promoções de jogos, acessórios, eletrônicos e tudo que a gente gosta. O legal é que você pode se inscrever pra receber tudo em tempo real, no WhatsApp, Telegram, Discord e outras plataformas e comprar tudo sempre pelo menor preço. Os descontos que eles reúnem no site são realmente incríveis. O link pra conhecer o trabalho deles tá na descrição. Será que tem como a série de Resident Evil da Netflix ser canon? Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Manique Alves e hoje a gente precisa conversar sobre uma declaração polêmica do showrunner da série de Resident Evil da Netflix. Lembrando que a gente já fez o react dos teasers. Eu fiz um react barra mini análise porque a gente ainda vai ter trailer oficial antes do lançamento da série em 14 de julho. Inclusive vai ser num evento da Netflix e a gente vai acompanhar. Então fica ligado aqui no canal pra você não perder. E aí sim a gente vai poder fazer uma análise do trailer mesmo. Mas depois dá uma olhada aqui no canal então nos teasers que a gente fez a reação e uma mini análise das imagens de cada um. Só que hoje eu tô aqui pra falar da declaração do showrunner, que é o Andrew Debb. Ele fez uma declaração um pouco polêmica e um pouco complicadinha, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu vou pedir pra que você deixe o seu like aqui embaixo. Já se inscreve, deixa o like. Eu não sei mais gravar vídeo, né gente? É isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like por favor e compartilha o nosso vídeo, o nosso canal com seus amigos que é pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Eita lelê. O Andrew Debb, gente, ele deu uma entrevista e ele disse o seguinte a respeito da série de Resident Evil da Netflix. Enfim, vocês já sabem que é uma fanfic, né? Aparentemente não muito das boas, né? Pelo menos a premissa ali não me agrada muito. E eu vou ler o que ele falou, tá bom? Então vamos lá. Fecha aspas aí pro Andrew Debb. Então vamos lá, gente. Primeiro de tudo, ele falou que os jogos são o nosso plano de fundo. Que bom. É o mínimo que eu esperava, porque afinal de contas a série se chama Resident Evil, a série. Então assim, os jogos serem o plano de fundo, eu acho que, né? É o mínimo. E aí ele fala, então tudo dos jogos existe neste mundo. Ou seja, ele tá querendo dizer que tudo que aconteceu nos jogos existe nesse mundo dessa série de Resident Evil da Netflix. Certo? Isso é um problema? Não é um problema. Até porque no universo da Marvel, por exemplo, aquele universo maluco, a gente não tá vivendo um multiverso da loucura? Então por que em Resident Evil não pode ser a mesma coisa, não é? Mas depois a gente fala dessa coisa do multiverso. Vamos continuar aqui. Aí ele fala, mas então, como o Esker está vivo agora? Eu digo para ficarem ligados e a resposta não é do tipo. Ele é imune à lava. E se ele tá se referindo ao Resident Evil 5, obviamente que o Esker morre ali no Resident Evil 5, porque a fraqueza do vírus uroboros é o fogo. E ele mergulha na lava. O Esker derreteu na lava. Então ele tá morto. E aí ele fala assim, não quero entregar muito agora. Mas digo que as explicações para o Esker estar como está agora. E como está vivo, andam juntas. Ele estar como está agora. Como que o Esker está agora? Bem diferente deste Wesker aqui, não é verdade? Em todos os sentidos. Em aparência, na forma de agir. E como ele está vivo. Então como que ele ficou vivo? Isso anda junto com o fato dele estar como ele está agora, da aparência dele. E aí, isso causou um rebuliço nas redes sociais. Um verdadeiro rebuliço, né? Já que a gente tá entrando aí no aspecto de Resident Evil. Porque, gente, não tem como essa série ser canônica em relação aos jogos. E foi o que muita gente interpretou. Que tipo assim, essa série é a continuação dos jogos. Gente, não tem como. É simples, é meio óbvio assim. Não tem como esse Wesker ser o mesmo Wesker no Resident Evil 5. É impossível. Agora, eu vi muita gente cogitando também. Que ele poderia ter feito o que a Alex Wesker fez, por exemplo. De uma transferência de mente para um outro corpo. Isso poderia ser possível? Poderia ser possível. É uma coisa que já existe nos jogos. E eles teriam jogado para dentro dessa série. Seria até uma influência do jogo para a série. E aí, muita gente cogitou que ele poderia ser uma das Wesker Children. Gente, sobre as Wesker Children, eu acho que seria meio difícil. Acho que por toda a premissa. Eu já falei sobre isso num podcast que eu fiz com a Ingrid do Arklay's Library. E aí, a gente conversou muito sobre o plano do Spencer. O que esse plano do Spencer significaria? E eu acho que não é uma coincidência. As duas crianças Wesker que a gente tem conhecimento serem loiras. Mas vocês entenderam onde eu quero chegar. E a aparência desse novo Wesker não bate muito ali com essas ideias do Spencer. Se é que vocês entenderam onde eu quero chegar. Então, eu não sei se ele seria uma Wesker Children. Eu acho que não teria muito a ver com a idealização desse projeto. Eu vou deixar assim, tá bom? Aí, o resto vai pela imaginação de vocês. Sabe o que é isso, gente? Basicamente, tudo que ele está falando se chama marketing. É para fazer os fãs assistirem essa série. Porque leva o nome de uma franquia de videogames de muitos anos. Muito famosa. Que já teve filme. Que já teve reboot de filme. Sabe quando falam assim, não, este filme foi feito para os fãs. Não, porque esta série, ela foi feita com muito zelo para os fãs. Nossos fãs vão reconhecer várias... Gente, é só isso. É só para fazer o fã assistir. Não tem como essa série ser canônica. Não tem como. Até por outras coisas que a gente já falou a respeito. E aí, eu acho que entraria um pouco na área do spoiler. Então, eu não vou entrar nesse quesito aqui. Mas eu fiz um vídeo onde eu analisei as fichas de casting dos personagens. E aí, lá fala um pouco mais sobre outros personagens que vão aparecer além do Albert Wesker. A gente já falado que era uma Wesker Children e tudo. Mas esse é o Albert Wesker. Ele não é só um Wesker. Porque poderia ser um Paulo Wesker. Poderia ser o Pedro Wesker. Poderia ser o Carlos Wesker. Não é não. Esse é o Albert Wesker, tá, gente? Poderia ser uma Wesker Children, mas não é. Então, também já está descartado de qualquer forma aí essa história das Wesker Children, né? Nessas fichas de casting, tem outros personagens além do Albert Wesker, da Jade, da Billie, né? Que são as filhas dele. Tem uma outra personagem, né? E tal, que também vai ser muito importante. Ela que aparece nos teasers e tudo. É basicamente isso, tá, gente? Então, assim, os jogos serem o plano de fundo é o mínimo, né? Porque, assim, os jogos de Resident Evil ser um plano de fundo para uma série chamada Resident Evil era o mínimo que eu esperava, assim. E eu acho que nem foi tão plano de fundo assim, né, gente? Porque, enfim. E já que a gente está falando aí, gente, em multiverso da loucura, né? Que teve o filme aí do Doutor Estranho, no multiverso da loucura e tudo. Resident Evil também, gente. Já está meio que virando multiverso da loucura. Não é de hoje que eu falo isso para vocês. Eu já falei muito sobre isso. E, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link de um artigo que eu fiz lá no nosso site, que é o residentevodatabase.com, onde eu fiz como se fosse um guia desse multiverso da loucura, né? Entre parênteses, da loucura de Resident Evil. Então, vai lá dar uma olhadinha para você entender, porque o universo de Resident Evil, ele é muito rico. A gente tem os jogos, a gente tem os livros da St. Perry, que sim, são um universo paralelo. Tem várias diferenças, tá, gente? Apesar de ter ali os personagens e tudo, tem várias diferenças. A gente tem o universo da saga da Alice. A gente teve agora do reboot dos filmes, né, com o Bem-vindo à Raccoon City. E a gente tem agora também com essa série da Netflix. Então, vai lá dar uma olhadinha. Eu vou deixar aqui na descrição e também aqui nos cards para vocês, tá bom? Aí eu acho que fica um pouco mais fácil para vocês entenderem. Claro que eu não sou a Capcom, eu não trabalho na Capcom. E é tudo um achismo, um conteúdo de fã. Não é nada oficial. Mas eu acho que é uma forma melhor e menos, sei lá, dolorosa de ver as coisas que estão acontecendo, como estão acontecendo atualmente. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Residentiva Database e considere se tornar um padrinho em padrim.com.br barra Residentiva Database a partir de R$1,00 por mês no seu cartão de crédito, você também pode ser membro aqui do nosso canal do YouTube clicando nesse botãozinho lindo Seja Membro aqui embaixo, azulzinho. Não tá aparecendo? Tem o link na descrição, tem aqui nos cards também, então não tem problema. A partir de R$2,99 por mês você tem acesso a vários benefícios. Ou se você assiste as nossas lives lá naquele site roxo, que não é rosa, que não é verde, que não é amarelo, que não é azul. Você também pode se tornar um sub a partir de R$7,90 por mês. Ou se você tiver e for assinante do serviço da Amazon Prime, você pode dar o seu Prime para a gente. E já que muita gente me pede o meu Pix, meu Pix estará aqui na descrição também, a minha chave Pix vai estar na descrição também, então aceito o Pix, né? Ó, Casimiro, aceita as Pix? Aceito o Pix. Então pode mandar o Pix aí pra mim, é nóis, tamo junto. Quem mandar o Pix, depois eu vou, eu gravo um vídeozinho especial, ponho um agradecimento aí na aba comunidade, tá bom? É isso, gente. É isso, tempos difíceis, vocês pedem o Pix, então deixa aí pra vocês o meu Pix, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!